Alô nação rubro-negra, alô maior nação do planeta bola, se inscreva no canal Almeida Flá e toca música, é gol do Mengão. Como é que foi aqui esta reunião no Sporting de Braga com o Antônio Salvador? Qual foi o seu principal objetivo da sua vinda aqui ao norte de Portugal? Bom, boa noite, primeiro boa noite a todos. A gente já tinha umas reuniões agendadas aqui com o Braga, não foi possível nos tempos para trás para conhecer as novas estruturas, nada tem a ver com essa situação de técnico e corpo técnico. E a gente chegou hoje mais cedo, lá ficamos bastante tempo, lá conheci bem, eu não estive com o presidente ainda, a gente não teve qualquer tipo de reunião, foram reuniões e conhecimento para ver a estrutura e algumas situações, e algumas modos como o Braga funciona, fiquei bastante impressionado com a estrutura, com a... com tudo que eu vi, fiquei bastante impressionado mesmo. E é isso, eu ainda não tive qualquer reunião com o presidente do Braga, então hoje a gente esteve nas estradas e dentro do CT. Eu não posso, não tenho nenhuma contribuição que eu possa dar a mais para vocês, estou recebendo vocês aqui por educação, mas não tenho nenhuma informação. Mas chegou a falar com o Carvalhal hoje e não está nem programado isso? Não, além de não estar programado, a gente está desde uns 3, 4 horas atrás, eu não recordo, olhando todo o CT, conheci o estádio, conheci, tivemos algumas pequenas reuniões lá para entender alguns processos aqui. Isso já estava programado há muito tempo, a gente não conseguiu vir aqui das últimas vezes. E a gente está tendo oportunidade de fazer isso agora e a gente fez. Muito provavelmente eu estarei com o presidente amanhã e aí eu posso contribuir, dar um pouco mais de informações para vocês. Marcos, só uma última pergunta que tem a ver com estas ondas de choque que têm existido com a sua vinda a Portugal para falar com o Jorge Jesus. Tem-nos surpreendido, de facto, a dimensão destas ondas de choque que têm provocado o seu encontro com o Jorge Jesus? Olha, o que eu posso falar é que eu e o diretor executivo do Flamengo, o Bruno Espindo, a gente veio para cá num segmento de um projeto que a gente começou em 2019. E que por acaso a gente, não por um acaso, mas por uma decisão nossa na época, a gente contratou o Jorge Jesus. Foi um projeto que deu certo para o Jorge, deu certo para o Flamengo, deu certo para todo mundo. Vieram as pandemias, vieram tantas incertezas que eu não sei, eu não estava aqui em Portugal para saber a dimensão disso aqui, mas no Brasil foi muito grande e a gente interrompeu um pouco essa situação e a gente, depois que começou a ter um pouco mais de previsibilidade, a gente voltou a esse projeto, acabou a final da temporada. É bom os adeptos entenderem isso, a temporada no Brasil é totalmente diferente aqui. E aqui é o final da temporada, é o começo da nossa, aqui é o meio da temporada, lá é o começo da nossa temporada. E a gente veio aqui continuar um projeto que a gente fez essa opção em 2019. Eu acho que quando o Flamengo foi o primeiro grande clube no Brasil, com todo o respeito aos outros, a contratar um técnico de ponta aqui, a gente apostou nisso, a gente entendeu que essa seria importante. Levamos o Jorge Jesus, deu certo e a gente vem atrás desse projeto de novo. Em nenhum momento o Flamengo veio para cá para tumultuar absolutamente nada, a gente longe disso. A gente está aqui trabalhando e trabalhando de uma maneira transparente e clara. Veio as mesmas pessoas do Flamengo, que foi eu e o Bruno Spinal. Ficamos no mesmo hotel de sempre, que é o que vocês sabem, que a gente fica em Lisboa. Com as mesmas pessoas que em outros momentos ajudaram a gente a ter algumas... Então, assim, eu conheço muita... Eu não era conhecido aqui, mas eu conheço muita gente aqui no esporte, eu tenho famílias aqui de um lado e de outro. Então, assim, eu fico um pouco surpreso. O que eu posso falar é que o Flamengo não tem nada a ver com as situações que possam estar acontecendo. Os adeptos do Benfica, do Benfica, do Jorge Jesus, mais uma vez a gente veio aqui para trabalhar, a gente não veio aqui para causar nenhum tumulto. Dentro do possível, a gente sempre atende a imprensa. A gente atende a imprensa porque não é para querer aparecer em respeito à imprensa e, mais do que nunca, tentar deixar claro que a gente só está aqui trabalhando e tentando não ir no processo de contratação de um treinador português, de uma comissão técnica portuguesa, porque a gente entende que essa escola é uma escola importante, é uma escola que se apresenta no mundo inteiro com tanto trabalho, com tanto suor. Então, deveriam estar até, assim, não enaltecendo, não falando isso, mas deviam estar até felizes, entendeu? Então, assim, eu não fico surpreso, mas eu estou um pouco espantado com esta situação quando falam que a gente está tumultuando. A gente não está tumultuando, nem quer isso, nem nunca pensou nisso aqui. Mais uma vez, eu e o Bruno Espino, que é o diretor executivo do Flamengo, a gente está aqui trabalhando, igual a vocês. Deixa eu me perguntar também, porque hoje foi um dia muito conturbado nesse sentido da reunião com o Jorge Jesus ontem. O João de Deus confirmou isso em coletiva de imprensa, que vocês se reuniram, e muita gente aqui em Portugal deu que o Jorge Jesus teria dito um eventual sim para vocês. O João de Deus disse que não. O que disso tem de verdade, Brás? Eu queria que você explicasse um pouquinho como é que foi essa reunião. Com todo respeito à tua pergunta, com todo respeito ao Benfica, com todo respeito aos adeptos de todo mundo, a melhor pessoa para responder a você, que deve estar por dentro dos fatos, até porque é ela que confirmou, é o João de Deus. Com todo respeito ao Benfica, com todo respeito aos adeptos de todo mundo,